Música 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 He algum detalhe em questão de entrar no acerto Então vamos indo, nos levam grandes palos Palos irmãos que vamos com. Palos e para oional por o alcalde por favor Vamos no adорxivo a previsão O de caldo por alto o de caldo por o alcalde por o alcalde Depois o de alcalde O de uma espada de barriga por supervivencia Fabiola que desfalou, toda pela caldo O de um recorso o alcalde por debaixo Se quiser saber do grupo, primeiro é junto Agora vamos ao momento de um monte de tempo, o que é isso que você quer saber? A gente vai ser de cima do seguinte, e a gente vai ver o que você quer saber? Tchau, 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 tchau! Aplausos 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 Música 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 Música